Aê, é muito louco quando a gente não conhece bem um bagulho, a gente vê assim de fora, mas pensa que é tudo igual, né? Movimento Estudantil Aí quem não conhece acha que é assim, um jovem muito louco, que quer invadir tudo, quebradeiros, maconheiros, que tem preguiça de estudar. Não, vamos dizer assim, para os outros vão achar que os secundaristas são a esperança do mundo? A gente vai resistir até o último segundo que der. O jovem que ocupa, sonha, sonha com a educação pública de qualidade, com um mundo mais igualitário, que assim que eles crescerem e chegarem no poder vai estar tudo resolvido. Aí, mano, o bagulho é muito mais louco do que isso. Dá um ligue na foto aí. Congresso da Uni 2017. Uma parte da torcida ali, lá na esquerdona, é a juventude do PT. Eles acreditam que o Lula fez com que o país saísse da miséria. Mas do outro lado, do lado do ginásio, mano, do lado direito lá, está a juventude do PSDB, tá ligado? A galera também luta por melhoria nas escolas. Só que eles têm uma outra ideologia. Eles acreditam que é necessário, sim, um investimento privado na educação. Eles acreditam nas ideias lá que você falar com a galera lá do Meião lá, mano, a galera arrepia só de imaginar. Não, liga essa família aqui de laranja. Esses aí são socialistas. Se a gente descer mais um pouquinho ali na geral, vai cruzar com a molecada ali do Partido Comunista. Pô, o cara é pesado no Congresso da Uni, hein? Sabe assim? Leva uma luta política pros corpos mesmo. Feminismo, tema LGBTTS, liberdade sexual, pregação, tudo misturado. E claro, sem esquecer que tem uma galera pesadona que não pisa no Congresso da Uni, nem amarrada. São os autonomistas, que acreditam numa parada sem liderança. Horizontal mesmo, tá ligado? E aí tem hora que tá todo mundo de acordo. Mas tem hora que é treta aí. A galera quer fazer diferente, mas tem hora que tá fazendo parecido com os banhão lá da política mesmo. Mas, peraí, tem um negócio que tá me incomodando muito, assim, nessa situação toda. Porque nesse documentário, ele aconteceu em uma época que nós elegemos a primeira mulher presidenta da República, onde as principais lideranças do movimento estudantil eram mulheres, onde na tag das ocupações era lute como uma menina, até um homem que vai narrar essa história, isso tá muito errado. Firmão, firmão, firmão. Eu acho muito importante uma mulher contar sobre um movimento estudantil. Mas mulher de intimidade. Eu sou o Fonomita e quem vai contar essa história sou eu. E aí